Meque, meque, família da que fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bomba, Irene Neto, filha de Agostinho Neto, denuncia que a família do presidente e fundador da nação foi escorraçada e forçada quase ao exílio. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal Inês TV, a TV que chega até você, a TV que não bajura você, maniga. Nesse momento, eu Jota Privado peço para que a Irene Neto, em sua consciência, eu sei que ela é uma pessoa lúcida, faça o 8. É melhor, faça o 8, Irene Neto, porque vocês são todos militantes do MPLA e o MPLA é isso. Quem começou com essa porcaria de perseguição é o teu pai. João Lourenço só está da continuidade, tá entendendo? É uma hipocrisia, você vira público hoje e fala que a família do presidente e fundador da nação foi escorraçada e forçada quase ao exílio. Quem é o fundador da nação? Agostinho Neto? De onde? Qual nação? Angola? Não. Angola, onde eu nasci, o fundador não é Agostinho Neto. Porque Agostinho Neto nunca foi eleito. Tá entendendo? Agostinho Neto é um sanguinário, é um ditador. Tá entendendo? É um ditador, é um sanguinário. Então não merece respeito de ninguém, muito menos do Jota Privado. E aquelas pessoas que foram vítimas do Vicente de Maio, Deus que fala por eles, tá entendendo? É basicamente isso, Deus que fale por eles. Porque se Angola hoje é o que é, a culpa é de Agostinho Neto, a culpa é de Agostinho Neto e de todo o MPLA. Tá entendendo? É basicamente isso, família. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês, internautas, por favor, inscrevam-se no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo, comentem, porque isso é a minha notícia. E a família, deixa aquele like maroto, deixa deslike se você não curtir, comente bastante, que é muito importante, ok? Siga meu Instagram, que o link tá na descrição. Então, sem mais bolos, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. Olha aqui, ó. A Irene Neto colocou a boca no trombone, né? É isso mesmo. Irene Neto quebra silêncio sobre a prisão do esposo de nome Carlos São Vicente, né? A mesma veio a público dizer que a família do presidente, fundador da nação, foi escorraçada e forçada a quase ao exílio. Olha, Irene Neto fala pela primeira vez em grande entrevista ao novo jornal sobre as peripécias, por que passa a família com a detenção, julgamento e condenação em primeira instância, que recorreu também do esposo, o empresário Carlos São Vicente. Nesta conversa, a filha de Agostinho Neto, fundador da nação, é contundente e afirma, negando todas as acusações que recaem sobre o esposo que o empresário foi submetido aos calabouços da justiça por pertencer a uma família histórica no país em que está a ser sacrificado para justificar o combate à impunidade. Denuncia uma situação social deplorável que motivou que as famílias ou a família decidissem migrar. Ficamos sem nada, estamos na indigência, como se nunca tivéssemos trabalhado, investido e poupado. A residir em Portugal, Irene Neto confidencia em entrevista por e-mail, que projeta um novo contrato ou um novo encontro com João Lourenço e descarta a possibilidade de uma candidatura à presidência da República de Angola por conta da sua condição da dupla nacionalidade. Carlos São Vicente foi condenado em março de 2022 pelo Tribunal de Comarca de Luanda a nove anos de prisão efetiva por supostos crimes de picolato, branqueamento de capitais, fraude fiscal. A sentença integra ainda uma indenização ao Estado de 500 milhões de dólares. A pergunta que o Novo Jornal fez à Irene Neto foi A sua defesa recorreu da decisão. Descreva-nos o que alegou no recurso. A mesma foi e respondeu Respondo por partes para melhor compreensão, recorrendo a diversos documentos de que me valho para informar aos leitores. Defendo veemente a minha família, a nossa honra e reputação. Penso que é forma serena e persistente que numa Angola do século XXI devemos esgrimir factos para contrapor a desinformação ruidosa e os discursos de ódio a que minam a sociedade. Outra pergunta que lhe formularam é Já que fala em irmos por parte, comecemos, por que refutamos o crime de picolato? A mesma foi e respondeu A principal acusação, falsa e nula, é de crime de picolato. O doutor São Vicente é acusado de alegadamente ter se apropriado de participação social da SONANGOL-EP Na 3A, seguro, S.A. Em direito penal, não há crimes sem lei. Nenhum dos elementos constitutivos do crime de picolato existe no caso do meu esposo. Primeiro, o doutor São Vicente não é funcionário público, pois deixou de ser diretor da gestão da RISCOS da SONANGOL-EP em 2021. De facto, embora o despacho de exoneração só tenha sido assinado de júri Em 29 de 11 de 2005, segundo o doutor São Vicente, não o subtraiu para o uso próprio ou alheio dinheiro ou outra coisa móvel que lhe tenha sido entregue tenha a sua posse ou lhe seja acessível em razão das suas funções. Terceiro, não houve apropriação ilegítima nem dolo, ou seja, a consciência de que a apropriação é ilícita. O meu esposo nunca teve participação social na SONANGOL, nem tinha poderes de disposição nas mesmas. Ele estabeleceu, sim, uma parceria público-privada com a SONANGOL, com consequência da definição e da implementação da estratégia de gestão de riscos das operações petrolíferas que foi desenhada por ele. A referida estratégia foi aprovada pelo Conselho de Ministros, que a converteu no Decreto nº 39-01, de 22 de junho. Neste âmbito, o meu esposo adquiriu 49% das 3A, Serviços Financeiros Limitados, e pagou 8.234.450, como provam as notas 12-1-1 e 12-1-2 das contas auditadas de 2002 e o balanço, bem como a nota 12-1-1 de 2001. A compra foi autorizada por deliberação do Conselho de Administração da SONANGOL. A aquisição foi feita por via das 3A, Angola Investor Limitada. Em 2004, adquiriu mais de 21%, passando a deter 70% e pagou 10.88.500, como provam as notas 12-1-1 e 12-1-2 das contas de 2004 e os respectivos balanços. A compra foi autorizada por deliberação nº 14-2003, de 14 de 8 de 2003, do Conselho de Administração da SONANGOL. As contas eram auditadas pela Ernest Young. Finalmente, em 2011, conforme a ata à volta da Assembleia Geral da 3A Seguros S.A., de 4 de 10 de 2011, foi deliberado um aumento do capital social de R$ 45 milhões, tendo a 3A ativos limitada, subscrito a totalidade do aumento de R$ 30 milhões, que foi pago integralmente, como provam a nota 11.2 e o balanço das contas auditadas de 2012. A auditoria foi a Mazaros, disse aqui acrescentando Irene Neto. Hoje o novo jornal foi questionado de novo para Irene Neto. Não houve, portanto, o vosso entender, nenhuma ilegalidade. A mesma foi e respondeu. As aquisições foram formalizadas em escrituras notárias públicas e registradas. Foi tudo legal e transparente. Tudo publicado em Direito da República. A 3A Ativos Limitada passou a deter 87,89%, que, adicionados a 1% da 3A Pensões S.A. e de 1% de Carlos Manuel de São Vicente, perfaz 89,89%. No total, o meu esposo pagou R$ 49.122.950. A Sonangol Holding S.A. tinha 10% a 3A Seguros. S.A. era uma sociedade maioritariamente detida por capitais privados. E ao PSA era o diretor São Vicente. Ao contrário do que se diz, nunca foi uma empresa pública. As ações foram compradas e pagas. Não houve apropriação nem descaminho. As aquisições tiveram sempre o consentimento dos acionistas. Logo, nunca existiu peculato. O novo jornal foi e perguntou de novo a Irene Neto por que constam o crime de fraude fiscal. A mesma foi e respondeu. A fraude fiscal é um crime definido na Lei nº 3, a traço 14, de 10 de fevereiro. A acusação e a pronúncia não aprovaram a ocultação ou alteração dos factos ou valores que devam constar na contabilidade ou das declarações apresentadas à administração fiscal, nem provaram a oculação de factos ou de valores não declarados e que devam ser relevados à administração tributária. Também não prova a celebração de negócios simulado. Sem provas nem factos, a acusação é nula. Não há descrição factual que demonstre os elementos objetivos e subjetivos deste tipo de crime. A acusação é oca, pois só tem abstrações à generalidade sem qualquer concretização factual e jurídica. A 3A Seguros S.A. era cumpridora das suas obrigações tributárias. Em 1 de 3 de 2019, a AGT emitiu uma certidão, confirmou que a situação tributária era regular e que não deveria ou não devia ao Estado a título de impostos, contribuições, a prestações tributárias ou a crêssemos legais. No período de 2010 a 2017, a 3A Seguros pagou ao Estado mais de 96 milhões de dólares atinentes ao imposto no selo de apólice e recibos, prêmios e comissões. O IRT, Segurança Social, Imposto Industrial, retenção da Lei 797 e taxas do ISS e da ARSEG. A 3A Seguros era um grande contribuente fiscal, afeto à repartição fiscal dos grandes contribuentes e escrutinadas pela AGT. A apelar segue pelo seu auditor, nunca foi notificada de qualquer irregularidade ou fraude fiscal. Enquanto líder do co-seguro das atividades petrolíferas, a ação da 3A Seguros, a S.A. era regulada por acordos de co-seguro, celebrados com as demais co-seguradoras e por um acordo com a Sona Angola que fixava o valor da comissão de co-seguro a distribuir para os três tipos de seguros petrolíferos. Ao contrário do que se diz, era a Sona Angola, enquanto concessionária, quem determinava as percentagens das comissões. A taxa média de comissões da 3A Seguros, S.A., de 16,5%, em 2015, era perfeitamente competitiva com a angolana, 7%, 20% e com a africana, 13% e 23%. Conforme o estudo da Arcegue e da PwC, não há nenhuma prova de fraude fiscal, pois não ficou demonstrado qual é o montante que deveria ser atributado, ou atributado qual a sua proveniência, isto é, de que o imposto provém do respectivo montante e qual montante refere a cada um dos anos de 2001 a 2016. O valor de cada declaração de imposto de cada ano não foram apurados, não foram identificados nem provados o montante de imposto que alegadamente deveriam ter sido pagos e não foram. Logo, sem prova, a acusação de fraude fiscal é nula. Escreveu assim e disse a Irene Neto, filha do então presidente de nome Agostinho Neto, que não foi votado simplesmente em um ditador sanguinário. Família, é basicamente isso. A J está aprovada, o que ele tenta dizer? Mano, eles que se lixem, simplesmente, eles que se lixem. O vídeo de hoje foi esse, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo e comenta para o que está mais notícia. Você não sabe saber, sabe, para nós, então em notícia, a nossa campanha para aprender a família lenta, a família de louco continua. Os nossos contatos para a parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos e criar essa opinião que é muito importante. É tão melhor, até o próximo vídeo, amanhã se te ver, até ver que chega até você, até ver que eu não vou jogar a vossa maniga.